Loja infinitos, canecas, credenciais, minicards e adesivos, link na descrição. Fala pessoal, sou o Bob Max e nesse vídeo eu vou trazer então todas as fases do Crysings Wing. Esse jogo de navinha bem legal, bem divertido, que eu recebi gratuitamente pela desenvolvedora e na descrição vou deixar mais informações do jogo pra vocês, beleza? Então bora pra fase 1. Fase 2. Fase 3. Fase 4. Fase 4. Fase 5. Fase 5. Fase 6. Fase 6. Fase 5. Quem gostou do vídeo, deixa um gostei, comenta, compartilha E se você ainda não é inscrito, se inscreve aí pra ajudar no crescimento, na divulgação Muito obrigado pela visualização de todos, valeu, falou e até mais